E o Papo Mil trazendo informações importantes para você e conteúdo de qualidade. Nós estamos hoje na cidade de Cabo Verde, na Escola Municipal Pedro de Souza Mello, para celebrar o convênio entre o Ífice de Minas Campos Muzambim e a Prefeitura Municipal de Cabo Verde. Além disso, é de extrema importância destacar o ODS 17, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que celebram as parcerias e demonstram a importância de um meio ambiente sustentável e de qualidade para as futuras gerações. Vamos ver o que rolou? O Ífice de Minas Campos Muzambim e a Prefeitura Municipal de Cabo Verde celebra um convênio para a realização do projeto Agro na Escola em Tempo Integral. Claudinho, qual é a importância desse projeto aqui no município de Cabo Verde e qual é o objetivo? Bem, a importância desse projeto aqui no nosso município é porque nós somos um município que é totalmente agro. Nós vivemos, anoitecemos, amanhecemos no agro. Então, o que a gente está fazendo? A gente está ajudando a preparar as nossas crianças para o futuro. E esse agro na escola que a gente está começando aqui hoje, nessa escola aqui que engloba aqui os bairros dos Coelhos, do São João, do Fundão, da Serra Escura, em Esteves, nós já temos aqui um período integral. Já tem a educação empreendedora, já tem o inglês, já tem a matemática, ou melhor, a educação financeira. E mais hoje, agora, o agro na escola. Então, nós estamos preparando as nossas crianças para que, se Deus quiser, elas possam ter no futuro, elas estejam mais preparadas, mas aptas a enfrentar um mundo de amanhã que é totalmente globalizado. Então, nós estamos realmente investindo para que nós podemos ter gerações melhores. Maísa, você é coordenadora da Escola em Tempo Integral e nós sabemos que hoje é um dia de festividade e de celebração. Por que as escolas rurais foram escolhidas para dar início a esse projeto e, principalmente, qual é o objetivo que aborda a educação com as crianças? Bom, o objetivo maior de nós estarmos implantando essa parceria com o Instituto Federal Sul de Minas, Campos Muzambim, é que o nosso município, ele é, a maioria que nós temos aqui, é zona rural. Então, as nossas crianças precisam entender também a importância do plantar, do colher. Nós temos um instituto, uma escola, de tanta referência, tão perto de nós e nós não podemos deixar passar isso, né? E o que acontece? Nós só conseguiríamos transformar a educação, ou seja, transformar o mundo através da educação. Então, assim, nós não conseguimos expressar a alegria que nós estamos de estar recebendo vocês hoje no nosso município. Aqui no bairro Coelhos é o início, depois o próximo nós daremos continuidade no distrito da Serra dos Lemes e depois nós vamos também para o São Bartolomeu de Minas. Então, é uma alegria muito grande. Hoje é um dia único no nosso município, pois estamos implantando o futuro das nossas gerações. Muito obrigada. E a implantação, inclusive, hoje conta com a presença das crianças, que são os alunos, mas também dos pais, envolvendo toda essa sociedade em prol desse engajamento ambiental. Com certeza. Sozinhos nós não conseguiremos nada, né? Então, nós temos as crianças que iniciam nessa escola de 4 anos até os 10 anos. É do pré, pré-4 até o 4º ano que nós temos nessa instituição, até o 5º ano do Ensino Fundamental 1. E nós estamos preparando para que quando eles chegarem no Ensino Médio, eles entendam qual é a produtividade, o que nós podemos colher da nossa própria terra. E a família, ela tem que acreditar na criança, né? Então, nós temos essa parceria da família com a escola e o Instituto. Então, por isso que nós temos certeza que esse projeto virá muitos frutos dele, né? Certeza que nós desejamos para vocês, Eze. E muito sucesso aí nessa nova empreitada, junto com a Epsil de Minas Campos Muzaninho. Muito obrigada. Por isso que nós estamos recebendo, vocês não sabem, a alegria de nós estarmos acolhendo vocês. Tenho certeza que essa parceria vai render muitos frutos para a nossa região. Não para o nosso município, mas para a nossa região. Âmbito estadual e âmbito, tenho certeza, federal. Eu acho que o Brasil ainda vai copiar essa ação que nós estamos fazendo num município tão pequeno, mas a ação é muito grande. Professor Janerci, nós estamos aqui hoje celebrando esse momento importante entre a Prefeitura Municipal de Cabo Verde e o Epsil de Minas Campos Muzaninho. Você, enquanto representante dessa instituição, como que foi celebrar esse convênio e, principalmente, preparar as atividades que vão envolver o projeto agro em tempo integral? Já foram realizadas reuniões preliminares, depois de um convênio de cooperação entre o Instituto Federal e a Prefeitura de Cabo Verde e Campos Muzaninho. E, em função da parceria Capai e Cabo Verde, também a gente avançou nesse segmento e a Capai faz parte do sistema, ajudando a gente nas ações presenciais. Ana Cláudia, você é diretora aqui na Escola Municipal Pedro de Souza Mello e também professora. Conta para nós como que é esse sentimento de ser a primeira escola a receber esse projeto. Nossa, ao mesmo tempo que é uma alegria, também é um desafio, né? A gente está recebendo, mas a gente procurou fazer tudo da melhor maneira possível, receber com muito carinho, porque a gente quer muito que dá certo. Aqui, eu falo que na nossa escola, os pais são muito presentes, sabe? Então, a gente conseguiu essa semana muitas parcerias. Por exemplo, conseguimos adubo, conseguimos esterco, que os pais sinceram. Eu acho que isso vai nos ajudar bastante, né? A tocar para frente esse projeto. Não, com certeza. A gente consegue perceber o envolvimento que a escola tem com os familiares. Isso. Porque nós temos as crianças que estarão aqui em tempo integral, absorvendo esses conhecimentos, mas também os pais que estarão apoiando, inclusive com o consumo, né? E com os materiais que serão utilizados no projeto. É, e é tão interessante que eles levam para casa também, né? E podem estar reproduzindo em casa também o que eles vão aprender aqui. O menininho até falou para mim essa semana, falou, nossa, tia, nós vamos aprender muita coisa, depois nós vamos poder fazer a horta lá de casa, né? Então, é muito gostoso essa troca, né? E acho muito interessante também. Como nós havíamos falado ao longo de toda a apresentação aqui na escola, talvez seja um momento em que a criança vai conhecer os seus potenciais, as suas habilidades, e inclusive também se tornar um potencial aluno nosso, mais adiante, no futuro bem próximo, do IFSO de Minas Campos Muzaninho. Com certeza, eu acho que aqui vocês vão conseguir bastante, viu? Porque assim, as crianças gostam muito de mexer na terra, sabe? A gente já tinha uma hortinha pequena ali, agora a gente está ampliando a horta e tal, mas eles gostam muito, sabe? Eles são mesmo do agro, né? Eu falo que aqui eles são mesmo do agro, gostam de mexer, gostam de plantar. Então, ano passado a gente plantou suculenta, tempero, então dá muito certo. Eles gostam até de levar para casa, igual eu estou te falando, né? Então, eu acho que é uma troca interessante. Candinha, você já é uma parceira nossa, do IFSO de Minas Campos Muzaninho, através do projeto Aprendendo com as Diferenças, e nós estamos aqui mais uma vez em Cabo Verde, celebrando mais um projeto. Conta para nós um pouquinho dessa sua experiência e dessa convivência conosco lá no campus. Então, Fabrício, é uma experiência, assim, inexplicável. Eu estou aqui hoje, eu até falei um pouquinho lá da minha trajetória, que eu comecei a trabalhar neste bairro, comecei a dar aula aqui em 1978. Então, isso aqui faz parte da minha história. E sempre gostei da agricultura, sempre gostei do meio ambiente. Encontrei no Instituto, através da APAI, através da nossa parceria com o programa Aprendendo com as Diferenças, mais uma oportunidade de estar me dedicando a isso. Então, eu sou muito grata pela parceria que nós temos. Sou muito grata a vocês, por nos acolher tão bem. Falei com os meninos daqui que vai dar certo. Já deu certo, porque tem essa experiência de oito anos com a APAI lá no Instituto. Então, essa parceria já deu certo. A gente fala, Candinha, sempre, principalmente nas nossas matérias, como que é importante o papel institucional em relação com a aplicação dos conhecimentos que são construídos diariamente na escola com a sociedade. Na sua percepção, também lá junto com a APAI e aqui nesses espaços de educação na instituição, como que você vê esse papel importante da escola em estar ampliando seus conhecimentos para a comunidade social externa e regional? Eu acredito que o que a gente aprende na escola, nas parcerias, é para a gente ser aplicado na vida da gente. Então, quando eu levo meus meninos lá no Instituto para trabalhar lá, para fazer as atividades lá, o meu objetivo maior é que eles reproduzam isso em casa. Então, essa parceria que a gente tem é mais... É nessa linha. Eles aprenderem para praticar. Então, quando a gente fala na instituição, quando a gente fala na escola... Então, é muito importante tudo o que a gente aprende na escola para reproduzir na nossa casa, na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso ambiente. Valorizando a independência do nosso aluno, a autonomia e, principalmente, o espírito de responsabilidade. Quando a gente está observando, principalmente, o perfil dos alunos, a gente vê que nós estamos numa escola de ensino fundamental que estão preparando as crianças aí para a vida adulta, né? E para enfrentar o futuro aí, né? O futuro agro, né? Mais especificamente nessa manhã de hoje, né? Deliane, a senhora é secretária municipal de educação aqui do município e nós estamos hoje num dia especial, onde nós estamos com professores do Instituto de Minas Campos do Zandem, com toda a comunidade aqui da escola rural e em prol de um objetivo maior, que é a execução desse projeto. Conta para nós como que ele vai ser executado, quais são as turmas ao qual ele está destinado, como que é a dinâmica desse projeto? Tá, olha, é assim. A gente tem... Primeiro que a escola ofereceu para 100% dos alunos o retorno no tempo integral, né? Nós temos aqui, acho que dá aí uns 80, 85% de demanda que fica no tempo integral. Nós conseguimos montar com essa demanda, nós formalizamos quatro turmas por idade. Essas turmas frequentam o tempo integral, fazem as oficinas, e essa oficina será destinada a todas as turmas. Todas as turmas vão participar do agro. E eles são fantásticos, né? Eles adoram. E junto com a... Não é só o fazer, o plantar, o regar, o... Pegar o produto pronto. E que eles comercializam esse produto também no final, através do empreendedorismo que a gente trabalha. Então eles têm como retorno... Além, depois de consumir tudo, né? Que é claro que eles não vão dar conta de consumir, porque a horta é gigantesca. Então eles vendem para a comunidade, eles levam os produtos para vender na feira e na cidade. A gente tem lá a Feira Kids. Então tem um dia do mês que eles levam os produtos para vender. E todo recurso, eles vão ficar na escola. Aí nós temos já a educação financeira. É tudo uma parceria. Vai engrenar uma coisa com outra, né? Tem a educação financeira, que eu sei que vai ter um cofre. Tudo que a escola conseguir de retorno financeiro disso, eles vão guardar e vai reverter em benefício deles mesmos. Aí eles vão escolher fazer uma viagem, uma... Aí eles vão ver o que eles vão fazer com o que eles conseguirem lá no final do ano. E como foi idealizado esse projeto? De onde surgiu essa ideia, essa premissa de trabalhar o agro em tempo integral na escola? Bom, eu acho que isso aí é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, porque eu entendo assim, mesmo as escolas que estão na cidade, para mim não são de zona urbana. Elas são todas de zona rural. Os nossos alunos são de zona rural. Então não tem jeito de não ser assim. E aí o que me mais incomodava era eu visitar as escolas, visitar os alunos, as famílias deles, e não encontrar nem um pé de couve na casa. Eu fui ficando tão triste com aquilo. Falei, gente, o pessoal sai lá da zona rural, vem comprar couve aqui na cidade, vem comprar... Que isso? Isso não está certo aí. Então os meninos precisam aprender enquanto criança. Saber realmente qual é o verdadeiro... O verdadeiro entender-se desse plantio, ver que cresce e que é saudável. E para mim não tem outro jeito que não seja na escola, enquanto esses meninos são pequenos. Porque tudo que a gente aprende quando a gente é bem pequeno, a gente nunca mais esquece. Se a base é sólida, você não esquece nunca mais. E aí o que a gente tem visto hoje? O produto orgânico hoje tem muito mais valor que qualquer outra coisa. Não é? Então eu já percebo assim, que tem aluno que está saindo daqui que está conseguindo fazer... Ah, eu tenho uma... Eu consegui montar um canteiro lá na minha casa. Então a gente vem trabalhando isso com os pais também, para esse sentido. Eu acho que é isso. Sem sobra de dúvida, pensar que a criança pode ser essa esperança, que nós falamos muito hoje ao longo da cerimônia, para um futuro promissor, principalmente que seja ambiental e também sustentável. Ambiental e sustentável. O Guilherme é aluno do curso técnico agropecuário do IFSO de Minas, Campus Muzambim, e participa desse projeto junto à Prefeitura Municipal de Cabo Verde. Guilherme, qual é a importância do aluno do curso técnico agropecuário em desenvolver ações e atividades aqui nesse projeto? É importante porque a gente, além de servir de inspiração para as crianças, a gente está aprendendo mais na prática do que só o teórico que a gente viu, porque a gente fazendo, a gente aprende muito mais. E como a gente vai fazer uns canteiros, vai plantar umas mudas de árvore frutíferas, as crianças vão ficar inspiradas, pode chegar em casa e comentar com o pai e com a mãe e querer fazer também. É aquele momento de colocar o conhecimento da sala de aula na prática aqui no ambiente rural. Exatamente. Agora na prática, a gente fazendo, é muito mais animador para a turma. A Samanta é aluna aqui da Escola Municipal Pedro de Souza Mello, e ela conta para nós um pouquinho como que é esse sentimento de ter a sua escola recebendo esse projeto. Conta para nós o que você está sentindo. Ah, eu estou muito animada porque eu sempre gostei de mexer com essas coisas da horta. Lá na minha casa tem horta e eu estou muito ansiosa porque eu gosto muito de mexer com essas coisas. É uma oportunidade de aprender, né? E meu irmão estuda no IEF e ele conta que lá a educação é muito boa e mexe com a agropecuária, né? Então eu estou muito ansiosa para esse projeto. Você tem vontade de estudar lá no Instituto, no futuro? É uma oportunidade de você estar aqui na escola aprendendo, né? O manejo da terra, aprendendo aí a fazer os canteiros para a horta e no futuro, quem sabe, estar conosco lá no Instituto, né? É, a gente já vai aprendendo desde aqui, né? Samanta, ao longo de todo o processo da cerimônia de hoje nós vimos uma música em especial que foi preparada pela sua mãe e interpretada por você. Canta para nós um pouquinho para o pessoal que nos assiste, ouvir e participar pelo menos um pouquinho do que nós tivemos hoje nessa manhã. Vou cantar um refrão e mais um pouco. Tá bom. Aqui tem parceria, tem também companhia. Aqui tem alegria de aprender com você Seja bem-vindo você Que veio nos apoiar Nesse projeto inovador Pra ensinar, educar Nosso povo agradece A sua colaboração E o nosso desenvolvimento A seta que dá direção E a gente encerra com a Samanta deixando esse recado de parceria e principalmente de envolvimento com as questões ambientais. O Papo Mil deseja ao Eifício de Minas Campos Muzambim e à Prefeitura Municipal de Cabo Verde êxito e sucesso na ação e que esse projeto sirva de motivação e inspiração para muitas outras escolas e prefeituras. Até breve. Música 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 Música